Ei, na hora da correr e choro, cês não tava lá O engraçado é que uma dica geral tem pra mim Minha mãe chorando pela luz, eu não pude ajudar Visto meu sorriso falso e peguei, eis me aqui Cês tão sendo filmado, pose Mas dá pra ver a tristeza caso dê um close Você encaixando no beat, parceiro, que eu chego é nessa levada Você batalhando comigo é que nem dá mão ruim, conta de faca Eu sei que você me entende, parceiro, sabe como é que é Você pra mim é que nem um big big, te machuca e você se cagou debaixo do meu pé Chegou no beat, chego bolado fazendo a divisão Merlinha na brava, não se liga, parceiro, no papo, manda a neutralização É desse jeito, chego bolado, parceiro, sua mente surta Você batalhando comigo pra você, é a maior aventura É a maior aventura, cê sabe a vida, o que tem, é muito foda Tá ligado, mano, que agora eu sei, tá ligado, mano, que agora eu sei Parando de big big, eu te ganhando direito, sua pena Certamente mano, sou corpo pra mim, eu faço piloto de conta centavo Otário, cê não sacou, certamente é muito fraco Big big ou não, cê é bola de mascar sapato Otário, você sacou, eu te matando hoje Mas na fita, certamente, cê não é um jogador É, eu não sou jogador Chego bolado pra você, que eu não vou dar traga Você é o time de MC que é fraco Todo fraco, ataca minha perna É, eu não sou jogador, parceiro, parceiro, no papo que agora é que eu vou mandar você Encher, não alarga desse jeito, chega aqui nessa levada Eu posso até jogador, só me aplaudir na arquibancada Agora, parceiro, mano, no futebol me erra Te acerto na bancada, certamente Cê não jogou, seu cuzão do meu time, você é a reserva Certamente, mano, falando que cê é futebol Sabe por que, papelo, cê perdeu, você comemora Falando de futebol, não tinha uma pena no jogo Parceiro, cê ficou de fora Otário, mano, cê sacou Novamente, você é um Flamengo muito fraco Certamente, mano, eu ganho de ti Pijama e te faço tudo a gama Não curte-me, você é um rebaixado Ele fala de futebol Vou te dizer, hoje você passa vergonha Igual PSG, seu balaço R na boa, meu parceiro, que eu vim representar Toda era essa de futebol Olha que da hora E de freestyle na sua cara, mano, eu jogo a bola Olha só, deixa eu te falar E eu te dou um carrinho no rap Quero ver tu me alcançar É PSG, é PSG, Real Madrid E mano, comigo, parceiro, não é progresso Meu Fugue é Zé e com você foi Fórmula 1 Certamente, mano, foi mãe, foi sete versos Pra você não vou dar treta Em questão de futebol, a bola, meu parceiro, é sua cabeça Seu bala, eu falo bem assim Eu pego essas ideias de bota e chuto pra longe de mim E mano, comigo, mano, lé, lé, lé Meu putz da chapeta, perninha Preferi dar um chapéu Mano, você sabe que isso é verdade Mano, eu vou puxar esse papo Que é graça de vida Olha que coisa louca Deixa de grazinha Eu acho que essa do chapéu É a rimadinha Eu sou anjo Deixa eu te falar Na rimabuando Eu bastante não soube repreender Você não soube repreender Você é cagaço A sua anima é de chapéu Caneta é fácil Mano, eu faço isso Eu faço rimando putico Mano, matando mais um camasso Mano, você é muito braço no sigilo Essa é de caneta, já falou? Tem gente difícil Olha só, então eu faço até um gol Eu faço em slow CR, porra, muda o seu flow Barulho pra batalhar Aê